E olha só, no ano passado, a Polícia Civil do Piauí registrou quase 3.500 ocorrências de violência doméstica no Estado. O número corresponde a quase 10 episódios de agressão contra mulheres em cada dia do ano. Com foco na redução desses números, será lançada amanhã em Teresina, com uma programação em todo o Estado, a campanha Agosto Lilás, Elas Vivas, Feminicídio Zero. A gente vai agora falar com Zenaide Lustosa, ela que é secretária de Estado das Mulheres, que está lá em Teresina e vai trazer detalhes a respeito dessa programação que eu falei anteriormente, uma campanha que vai ser lançada amanhã, mas as ações vão acontecer durante todo o mês de agosto. Não é isso, secretária? Boa noite, seja muito bem-vinda ao Notícias de Picos. Boa noite, boa noite a todos os pessoal do território de Picos. Jean André, é um prazer estar aqui com você. Amanhã a gente lança a campanha do Agosto Lilás, Elas Vivas, Feminicídio Zero. Nós vamos fazer uma live pelos 18 anos da Lei Maria da Penha. Então, assim, vai estar sendo transmitida ao vivo nas redes sociais do governo, nas redes sociais da Secretaria das Mulheres. É uma forma da gente, porque a gente está querendo chegar em todos os lugares do Estado do Piauí, falando da importância da Lei Maria da Penha e quais os mecanismos que a gente tem dentro da lei, para as pessoas saberem que não é só a questão da punição do agressor, mas a lei prevê várias políticas, várias ações que podem contribuir para fortalecer a mulher e tirá-la desse ciclo de violência. Então, a campanha tem o dia D, que é o dia 7, que é o dia que se comemora as conquistas da Lei Maria da Penha. Então, vamos estar com blitz educativas, o Anjo Lilás vai estar em vários municípios, juntamente com a Defensoria Pública, fazendo esse trabalho de prevenção, fazendo essa escuta às mulheres em situação de violência. Vamos estar lançando o laboratório das mulheres, que vai permitir que, através desse dado, a gente avance nas políticas. E já agora também, no dia 6, a gente vai ter uma capacitação com o Ministério da Gestão, porque a gente tem um termo de comparação técnico que determina que 8% das vagas dos contratos federais existentes no Piauí que sejam de mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Secretária, e é uma luta, não só da Secretaria de Estado das Mulheres, do Governo do Estado, mas como é uma luta geral, envolvendo a sociedade civil, outros órgãos também governamentais, que vão estar juntos nesse trabalho, nessas ações integradas. A gente até, a senhora até falou a respeito dessas lives, essas lives vão ser realizadas para as mulheres participarem, tirar dúvidas, e também outras informações serão repassadas, com o intuito que elas também se informem, inclusive até de fazer denúncias. Não é isso, Secretária? Justamente. A live, por exemplo, é primeiro assim, eu digo sempre, os homens e as mulheres é importante que participem, até para que a gente possa, eles possam ter a informação, se saiba da importância da gente ter essa relação de respeito entre homens e mulheres, certo? Porque a gente está com esses índices muito altos de feminicídio do Brasil, do Estado do Piauí, e tanto o Estado como a sociedade, elas têm que caminhar juntos para que a gente possa avançar na prevenção e pela vida das mulheres, né? Então, assim, o Estado hoje mesmo, nós já tivemos uma reunião com todos os órgãos do Estado, onde todo o Estado como um todo, seja a Secretaria de Segurança, Educação, Saúde, Assistência Social, todos os órgãos do Estado vão estar participando dessa campanha do Agosto Lilás, Elas Viva Família e Sítio Zero, juntamente com municípios, porque a gente também tem essa parceria com os municípios que fortalece as políticas e o trabalho da prevenção no território local, né? Então, só para finalizar, secretária, a senhora falou também a respeito de um ônibus lilás. Esse ônibus vai percorrer alguns municípios do Estado, é isso? É, hoje ele funciona, ele é, como é assim, nesse mês de julho mesmo, nós tivemos até em Picos, no mês de julho, em São Raimundo Aná, tem de ser o Arco Verde, em uma, tivemos vários municípios e a gente continua, esse mês de agosto, nesse trabalho de prevenção, tem essa parceria que a gente está construindo com a Defensoria Pública, então tem alguns municípios, inclusive Terezina também, que a gente já está agendado, como Monsenho Gil, Demarobalobão, né? Onde, a partir da... vai ter esse atendimento às mulheres e é importante a presença da Defensoria Pública, a Defensoria é um órgão que faz essa escuta e também da parte jurídica, para dar os encaminhamentos, resolve algumas questões que, às vezes, estão pendentes nessa área jurídica. Secretária, pois a gente te agradece, viu, pelas suas informações, pela sua participação aqui no Notícias de Picos. Tenha uma boa noite. Obrigado. 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 Obrigado.